Um, dois, três, quatro Confusa, eu me sinto tão confusa Parece que cá vai ter cura Será que sou suficiente pra você mudar? Quantas vezes me senti tão muda Enquanto eu pedi ajuda E quem tava do meu lado não via Aquela voz dizendo O que você tá fazendo? Promete que segura minha mão Quando eu cair Promete nunca me deixar no chão Se eu desistir Que eu prometo Nunca vou deixar Você aqui vai ser assim Enquanto não for o fim Oh, 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 oh 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 Confusa Eles querem te deixar confusa Enchendo sua cabeça de dúvidas Será que vai ser diferente Dessa vez perguntas Dessa vez perguntas E eu já te fiz muitas E você sempre me acalma Quando eu ouço A sua voz dizendo O que tá acontecendo Promete que segura minha mão Quando eu cair Promete nunca me deixar no chão Se eu desistir Que eu prometo Nunca vou deixar Você aqui vai ser assim Yeah Promete que segura minha mão Quando eu cair Promete nunca me deixar no chão Se eu desistir Que eu prometo Nunca vou deixar Você aqui vai ser assim Enquanto não for no fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enquanto não for no fim Oh, 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 oh Amém.